Olá! Bem-vindo ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Vou antes, dar um aviso importante. Nunca se automedique. Converse com seu médico. Esse vídeo é informativo e as informações foram retiradas na internet. Somente um médico qualificado pode lhe dizer qual o melhor tratamento ou melhor remédio para você. Nunca se baseie nas informações retiradas na internet pois elas podem ser imprecisas e não aplicáveis a todos os casos. Se inscrevam no canal, deixem comentários e seu like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. O que é? A maprotilina é um antidepressivo tetracíclico que possui efeito inibidor potente e seletivo sobre a recaptação da noradrenalina nos neurônios pré-sinápticos e nas estruturas corticais do sistema nervoso central. Recentemente, foi constatado que a maprotilina é, também, um potente antagonista do receptor 5. HT7. Esta atividade desempenha, provavelmente, um papel importante na sua atividade antidepressiva. De acordo com a mula, apresenta um espectro de ação bem equilibrado, melhorando o humor e aliviando a ansiedade, a agitação e o retardamento psicomotor. Dosagem, adultos ambulatoriais, inicial, 75 miligramas ao dia, manter durante duas semanas. Pode então aumentar para 150, 225 miligramas barra dia, se necessário. Depressão severa. Adultos, hospitalizados, inicial, 100, 150 miligramas ao dia, pode ser aumentada para 225 miligramas, se necessário. A dosagem não deve ceder 225 miligramas ao dia. Manutenção, para todos os usos, 75, 150 miligramas barra dia, ajustado dependendo da resposta terapêutica. Pacientes geriátricos, 50, 75 miligramas ao dia para terapia de manutenção. Mecanismo de ação. A maprotilina demonstrou exibir uma ação antidepressiva. Inibe fortemente a reabsorção de noradrenalina no cérebro e tecidos periféricos, embora seja notável a sua falta de inibição da reabsorção da serotonina. Tem uma atividade de bloqueio alfa-adrenérgico marcadamente menos pronunciada do que a amitriptilina. No perfil farmacológico da maprotilina é observado um forte anti-estamínico e uma ação anticolinérgico mais fraca. Maprotilina também exerce um efeito sedativo sobre o componente ansiedade da doença depressiva. Postula-se que a maprotilina exerce a sua ação antidepressiva pela inibição da recaptação pré-sináptica das catecolâminas, aumentando assim a sua concentração na fenda sináptica do cérebro. Em doses únicas, o efeito da maprotilina no EEG revelou um aumento da densidade da onda alfa, uma redução da frequência da onda alfa e um aumento da amplitude da onda alfa. No entanto, como os antidepressivos tricíclicos, a maprotilina reduz o limiar convulsivo. No estudo de sono ainda não corroborado, parece que a maprotilina aumenta a fase R do sono em pacientes deprimidos, a partir da sua linha de base inicialmente reduzida, enquanto a imitramina reduz a fase R do sono. Efeitos colaterais Possui efeitos colaterais típicos dos antidepressivos tricíclicos só que mais brandos, leves e transitórios. Os principais são tonteiras ao levantar-se, hipotensão postural, aceleração do coração, arritmia cardíaca, secura da boca, aumento do peso, prisão de ventre e visão borrada. Então é isso. Além de se inscrever em nosso canal, veja nossa playlist, link na descrição do vídeo ou clicando em nosso próprio canal, na página inicial.